Hoje eu vou ensinar pra vocês uma tática Roamer chamada Rotação Final. Os melhores operadores pra essa tática são Vigil, Caveira e, talvez, a Alibi. Vou explicar o porquê desses operadores, não uma Melusi, por exemplo, além de dar os detalhes de riscos e recompensas relacionadas a seguir com essa tática Roamer. Abertura Muito boas, a premiação do mês de março foi um mouse gamer e um teclado gamer da Exone. Então, passa pra conhecer e, é óbvio, pra você participar você tem que ser sub no nosso canal. Se você não sabia, eu faço live na Twitch todo dia às 10 horas da manhã. Então, passa lá, dê seu sub se você quiser participar desse Campeonato Amador, faça o seu nome e ganhe o maior prêmio de Campeonato Amador. Em março foram R$2.500,00 em prêmio, o kit de mouse e teclado pra cada jogador vencedor. E, agora, a gente tem umas surpresinhas a mais que eu ainda não posso divulgar. Era isso que eu queria falar pra vocês. Então, vamos pra rotação final, que é uma tática de Roamer. E, pra todos, vocês sabem, né? Roamer é aquele cara que vai ficar fora do bombe. Ele tem que tomar tempo do adversário. Ele, muitas vezes, vai ser a primeira linha de defesa. Ele é um cara rápido, né? Geralmente, 3 de velocidade. E, ele, muitas vezes, vai ser caçado ao longo do mapa. Então, Roamer é um posicionamento difícil, é arriscado e é agressivo. Pra rotação final, nada disso é verdade. Com exceção de que você tem que ficar fora do bombe. É verdade. E você tem que ficar fora do bombe mesmo. Senão, não era Roamer, né? Então, como que vai funcionar? É uma tática muito arriscada, guys. Vocês perceberam, né? Que você não vai ser caçado, ou pelo menos não deveria ser caçado. Você não vai ser a primeira linha de defesa. E você também não vai tomar tempo do ataque. Então, por esse lado, é muito fácil você ser o Roamer de rotação final. Por outro lado, é uma tática muito arriscada, porque pode dar muito errado. Então, vamos descrever como é que ela é. A ideia é você ser ninguém dentro do mapa. Ninguém pode saber que você existe. Ninguém pode estar procurando por você. O ideal é você nem ser explotado por drone. Mas, se você for, tudo bem. Também, isso não é o problema maior. Então, não faça reforços fora do bombe. Uma, porque diminui a chance de você ser explotado. E outra, porque isso pode suspeitar o adversário de que tem algum Roamer pra fora do mapa. E, talvez, ele queira te caçar e te encontrar. Então, foque nos reforços dentro do bombe. Só saia do bombe depois que a fase de preparação acabar. E pra onde você vai depois que a fase de preparação acabar? Você vai ficar num lugar inóspito do mapa. Você vai se esconder completamente num lugar totalmente vazio. Por onde ninguém vai passar ou querer dronar. Exemplo, aqui no mapa vila, se o bombe é lá em cima, fica aqui embaixo, na região do subsolo, das adegas, onde geralmente ninguém passa pra te caçar. Se for no Oregon o bombe, fica lá em cima. Se o bombe for embaixo, fica lá em cima na Torre Vermelha. Se o bombe for em cima, fica lá embaixo, na Salinha da Mira, por exemplo. No chalé, se o bombe for embaixo, fica lá em cima na suíte, naquele closet minúsculo. Se o bombe for em cima, fica lá embaixo na adega, rodando. E fique escondido. Você vai entender, todo mapa tem esses lugares, né? Bom, o objetivo é ser completamente esquecido, porque os atacantes vão ser forçados a atacar o bombe cedo ou tarde. O tempo é contra eles. E eles vão atacar o bombe de certa forma confortável. E daí, quando o relógio começar a bater um minuto no relógio, geralmente os atacantes já vão estar focados no bombe. E ninguém vai estar mais caçando pelo mapa, rodando o mapa, olhando costas, dronando, nem nada. Esse é o momento de você começar a se movimentar pra pegar os atacantes de costas. Quando ninguém mais estiver te procurando. Então lembre-se, você não vai ajudar teu time em nada. Então comunica isso pra eles, porque eles não podem contar com você. E como você vai saber qual é a hora certa? Geralmente coloca um minuto no relógio. Mas muitas vezes o ataque vai estar pressionando mais cedo. Então ouça as causas dos seus colegas. Peça por causas pros seus colegas. Olhe câmera enquanto você estiver parado. Já que você não vai ajudar nada, olhe câmera, ajude os seus colegas dentro do bombe. E assim você também vai saber a hora de rotacionar. Qual é o risco? O risco é você demorar demais pra rotacionar e ser o último vivo. Mas daqui a pouco a gente fala disso. Vamos falar primeiro das recompensas. A recompensa é que todo mundo vai ser pego de costas. Então um monte de free kill pra você. E o adversário vai ficar perdido pras próximas rodadas. Porque eles vão falar, gente, tem alguém que a gente não viu e não caçou e não pegou. E eles vão ficar com medo de atacar nas próximas rodadas. Então você quebra a moral. Tenta fazer isso logo nas primeiras rodadas da partida. É lógico que se você demorar demais, que é igual o que acontece neste vídeo aqui do Pulse. Bom, daí você tem um problema nas suas mãos. E vamos lá. Quando você sabe que demorou demais? Primeiro, quando todo mundo já morreu. Repara aqui que deu dois minutos de rodada. E o pessoal dentro do bombe já morreu quase todo mundo. Tem eu e esse Smoke vivo só. Então olha que complicado pra mim rotacionar com o Dokkaebi lá e tudo mais e tal. Depois que todo mundo morreu. Quer dizer que o ataque, a defesa não conseguiu segurar o avanço do ataque. E eu não fiz nada também pra prevenir. E olha o azar que me deu. Eu tô um contra cinco. Essa é a situação que você não quer ficar. Porque você demorou demais. Ou pode ser que realmente o pessoal dentro do bombe tenha falhado. Aí não é culpa sua. Nem sempre vai ser. E você acabou... Eles acabaram atrapalhando na sua estratégia. E você se ferrou. E você vai ser xingado, né? Muito provavelmente a galera vai ficar pistola com você. Porque vão falar Bom, você não ajuda em nada, pessoal. Ruxou, tal, tal, tal. Se esse for o caso, você pede desculpa. Fala que viu essa estratégia bosta no canal Nerd Dinheiro. Culpa é eu. E pronto. E daí você sabe que você tem que ficar mais dentro do bombe ou perto do bombe pra ajudar seus colegas. Caso contrário, essa estratégia funciona. Pra mim, funciona na maioria das vezes. Até porque eu falo pra galera antes. Ó, toma cuidado. Porque eu vou ficar longe e eu não vou ajudar vocês. Mas por que você faria essa estratégia? Qual é a diferença entre isso e ser um roamer normal? Um roamer de fronteira? Um roamer que vai ficar impedindo o adversário de roubar espaço dentro do mapa? Você vai tentar roubar tempo dos caras? Por que você faria isso e não aquilo? Bom, primeiro é se você não tá se garantindo numa trocação franca. Os caras tão caçando bem. Você sempre tá sendo pegado de lado. Tem gente, muita gente dronando você. Na hora da trocação, você tá apavorando e não consegue vencer essa trocação. Daí é ruim. E você ainda quer ajudar. Porque todo mundo dentro do bombe não cabe muitas vezes. Então, faça essa rotação final. Segundo, abala o psicológico do ataque. O ataque acaba ficando preocupado demais nas próximas rodadas com esse operador surpresa que apareceu. Olha essa minha jogada de bandite. Eu vou fazer 4K nessa rodada porque ninguém antecipou a minha presença por aqui. Minha rotação foi muito rápida. De lá de cima, eu já fui direto pra porta do bombe e continuo escondido e eles acabaram se perdendo e se frustrando do lado de lá. E isso é uma variação, uma tática a mais pra vocês. Porque vocês podem tentar todo mundo dentro do bombe? Beleza. Depois tenta com o roamer do lado de fora? Beleza. Depois com o roamer de fronteira? Beleza. Agora com a rotação final. E você sempre difere e melhora. Aumenta o leque de opções que você pode ter pra enfrentar o ataque e deixa sempre o time adversário mais confuso enquanto você tá sempre decisivo, né? Nessas movimentações, nessas táticas. E agora no final do vídeo pode colocar assim dica bônus porque eu vou falar dos operadores pra essas táticas, tá bom? Nesse clipe você me viu jogando de bandite e eu quis pegar o bandite por causa do choque, a C4, que eu acabei não utilizando. E não foi o melhor operador, apesar de ter dado certo, ainda bem. Geralmente eu vou indicar pra vocês vigio e caveira. Por dois motivos. Primeiro, a caveira é muito silenciosa na rotação dela, tá? E daí você consegue, ainda com a pistola, né? Então você consegue eliminar várias pessoas até elas sacarem que você tá ali. Então, olha, minha gata meou e eu assustei aqui, guys. O vigio é a minha segunda opção porque ele desvia de drone. Então, muitas vezes, tem gente olhando a rotação, olhando costas com os drones, gente, que já morreu, turmais e tal. E o vigio vai passar desapercebido por esses drones e o adversário não vai saber exatamente onde você tá. Por isso, são boas opções. Lógico, o arsenal deles é bom e ambos têm biriba. A biriba é excelente pra você abrir uma parede, passar correndo por um lugar que ninguém espera, abrir um alçapão, abrir o teto de onde o adversário tá, passar por uma parede e ruxar pra eles. Então, é um elemento surpresa muito interessante. E dentro do elemento surpresa, então, eu trago pra vocês a Alibi e o Oryx. A Alibi por causa da armamento e da biriba. Ponto final. Mais nada. Ela não tem mais nada que ajuda. Óbvio que ela é 3 de velocidade e tudo mais e tal. E o Oryx, pelo mesmo motivo, só que em vez da biriba, ele pode subir alçapões. Ou seja, você evita Air Jab e Claymore que tá em escada, Drone que tá em escada. Você deixa o alçapão quebrado e sobe ele. E se tiver uma parede, arregaça a parede e atravessa. São opções que eu sugiro pra fazer a rotação final. Gostaram? O último aviso aqui é a rotação final costuma funcionar muito bem nos ranks mais baixos. Ouro, prata, cobre e bronze. Rankes mais altos, platina, platina 1, diamante. É mais difícil de funcionar. Porém, pode ser que dê se você perceber que o adversário tá bastante agressivo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se vocês vão querer utilizar essa estratégia. Tem melhorias pra elas. E como sempre é um prazer ter você comigo até o final. Eu sou Nerd Engenheiro. Fiquem com Deus, meus jovens padauans. E a gente se vê, claro, sempre dentro do Rainbow Six Siege. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.